Em meio à pandemia do coronavírus, a recomendação dos médicos, além de todos os cuidados que a gente já conhece, é manter as vacinas em dia. A campanha de vacinação contra a gripe está rolando. E vale lembrar que não tem nada a ver com o coronavírus. Ela protege do vírus influenza. Hoje a gente veio acompanhar uma ação super importante que acontece todos os anos em vários bairros da cidade. É a vacinação contra a gripe para as pessoas em situação de rua. Que estão mais expostas e vulneráveis. Principalmente a mudança de tempo, que pode deixar a gente gripado. Proteger a todos é um dever. E o pessoal do consultório na rua faz isso com muito cuidado e carinho. No consultório na rua a gente tem vários atendimentos. O atendimento de uma equipe multiprofissional. Ele é composto por uma equipe que tem médico, enfermeira, duas técnicas de enfermagem e um terapeuta ocupacional. E a gente faz oferta às avaliações de cada um. E oferta também a realização de exames, como sorologias para HIV, sífilis, hepatites. E a vacinação é uma das ações que a gente propõe para facilitar esse acesso. Então o consultório, no caso, vai fazer a vacinação para a população específica, que é a população em situação de rua, em loco, no local onde eles ficam. O kit tem alguns itens de higiene, tem as máscaras de TNT, que foram doações, né? Que podem, inclusive, ser lavadas e reutilizadas para conseguir ofertar a eles um pouco mais de proteção, mesmo em situação de rua. A importância dessa vacina aqui é porque ela é muito boa, né? Para nós, até mesmo, que mora na rua, não sabe quando que nós vamos pegar uma gripe, né? Então eu acho muito importante. E muito obrigado pelo trabalho de vocês. É importante usar a máscara para não se contaminar, igual todo mundo está usando. Profissionais da saúde são bons, eles estão aí constantemente e são prestativos. Se a pessoa não vai até o posto, o posto vai até a pessoa. A gente vai para outros locais que a gente tem costume de atender. E nesse caminho também a gente vai encontrando alguns grupos, a gente para, monta tudo, vacina aquele grupo e continua a caminhada. A gente vai para outros locais que a gente tem que fazer.